Bom dia a todas e todos. Estamos iniciando o workshop virtual da UFSCar, Marcha pela Ciência e pela Vida. UFSCar em Ação no Combate à Covid-19. Este workshop está sendo realizado em apoio à Marcha Virtual pela Ciência no Brasil, conduzido pela SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Gostaria inicialmente de agradecer a equipe organizadora deste importante evento, que terá sessões de apresentações das iniciativas de ensino, pesquisa, extensão e comunicação da UFSCar diante da pandemia do novo coronavírus. Ao longo dos seus 50 anos, a UFSCar atuou formando pessoas e transformando vidas, através do ensino, pesquisa, extensão e inovação. Temos, nesses anos, impulsionado a ciência e a tecnologia. E nesse momento da pandemia da doença Covid-19, a comunidade do FSCar está se colocando à disposição para apoio à sociedade. Cada um fazendo um pouquinho, mas quando integrado, faz diferença. E dá esperança a que possamos vencer esta doença. Atuamos num campo aberto e múltiplo, que entrelaça a vida acadêmica, a sociedade e as suas necessidades. Os desafios são complexos. Estamos buscando caminhos e soluções que envolvam equipes multidisciplinares. No dia de hoje, a UFSCar, marchando pela ciência e pela vida, estará apresentando ações na linha de frente contra a Covid-19. em várias áreas, na saúde, na educação, na inclusão, na transformação da ciência em qualidade de vida, na adaptação a esse novo momento, e na informação na sociedade. A universidade, ela é ativa, dinâmica, diversa, constantemente se reinventando. E essas ações irão continuar com a comunidade da UFSCar atuando com espírito colaborativo e reafirmando o compromisso de responsabilidade com a sociedade, colocando seus conhecimentos para a aplicabilidade na melhoria da vida das pessoas. novos tempos se descortinam e nossos esforços em pesquisa irão ter um papel relevante para a sociedade seguir em frente. Vamos para a marcha pela ciência e pela vida. UFSCar. Muito obrigada.